Velha Caloa De um coração de alguém que vive amargurado Que muitos sofrem por amar sem ser amado Outras de orvalho vão caindo de mansinho Por entre as flores que nas margens vão crescendo São como lágrimas de alguém que sem carinho Que não suporta mais viver sempre sofrendo Vai Canoa Vai deslizando A minha mágoa Estou chorando Distante da minha amada eu só vivo solução Distante da minha amada eu só vivo solução Estou chorando Atirei na água o caderninho em que escrevi Os lindos versos que pra ela ofereci Canoa amiga que das águas companheira Peça essa onda que devolvo aos versos meus Pois é a única lembrança que ficou De um grande amor que terminou sem ter adeus Vai Canoa Vai deslizando Vai deslizando Ah Ah Legenda Adriana Zanotto